Perceba o vídeo, pessoal. É a última de mãos. A gente vai abrir de novo a cara que está funcionando pra frente. Pro lado, vai vir lá o palco de trás, tira atrás do outro avião, começa na palma do avião, a outra vai bater no plexo. No plexo, na boca do estômago. Vamos de novo. É esse.